Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje galera, então estamos vindo aqui buscar o chevette que ficou pronto aqui na elétrica, então ó, já funcionando tudo o injetador de combustível, agora ó, vai certo, aí ó, pronto galera, ficou aqui, colocou um botãozinho, aí ó, buzina funcionando, aí ó, pronto ó, e o botãozinho pra injetar é que ficou aqui embaixo. né, aham, beleza, vocês também deram talento no porta-luvas dele ali, né, aí ó, ficou certinho, é isso aí pessoal, colocou até uma luzinha, né, deixa eu ver, peraí, ó, agora tem, aí tem um botãozinho, ah, tá, quando abre, acende, né, mas quando tá ligada aqui também, quando tá ligada a chave, aham, ah sim, a luz, é que é original, assim, quando a luz tá ligada aí ela, aham, tá certo, beleza então, tá pronto, tudo certinho, pronto pra ir pra tapeçaria, né, ó, então, vamos que vamos pessoal, acompanha o vídeo aí, né, saindo aqui da elétrica maringada, então ó, naquele talento como sempre, hein, valeu Chicão! aí ó, aí ó, aí pessoal, então o Gustavo já vai sair, ó, rodando com o chevetão, ó, aí ó, chevetão com seu barulhão, ó, quem acompanhou nós dirigindo com ele, aqui pela cidade, andando de noite, no trânsito, ó, não tem nem os bancos, nem rodando com ele, hein, ó, as luzinhas de ré, tudo funcionadinho, ó, ó, barulhão! aí, aí, vai barulho no Paraná, hein, escapamento ficou top, hein, então vamos lá pessoal, olha aí, Gustavo, ó! Teneuzinho novinho, galera, rodas reformadas, originais, aí ó, não tem retrovisor, né, Gustavo? Vamos guiando, pode ir, vai pra cá, aí, vai reto agora, aí ó, Valeu! Bora sair aqui da elétrica Maringá! Valeu, Zé! Alô! Aí, pessoal, vamos que vamos, hein! Você precisou de algum serviço aí de elétrica no teu carro, ó, já chama eles aí, ó, o contato, ó, 3423-7073, ó, aqui na Avenida Minas Gerais, aqui ó, Você já vai avistar aqui, ó, a Alta Elétrica Maringá, ó, sempre fazendo serviço nos nossos carros aí, ó, top demais! Sai na frente, vamos que vamos, ó! Eu vou lá pegar o carro secreto, ó, Gustavo, já vai sair como, hein! Ó! Ô, louco, aí sim! Aí, pessoal, e ó, nós andando, ó, Brasil, ó, hein! Nós andando de cheveque de novo, hein, Gustavo! Ó, nossa, hein! Bora, ó! Ih, o cabelo solvendo, hein! Isso, abastecer, né? Vou cair uns bifos no tempo, né? Isso aí, pessoal! A gente quer ver pra fazer um pulimento nele também, pessoal! E aí, vamos que vamos, hein! Bora, bora pro posto de gasolina! Acelerando o chevetão, hein! Agora tem buzina com a perto do meio, aí, ó! Ah, é, bicho, velho! Bora, galera! Acelerando o que você fala! Ó, o barulhão ficou top, hein, Gustavo! Nossa! Uhul! Ó! Ah! Vamos que vamos! Ó, o Zé, nosso amigo mecânico aqui da Batiscar, ó! Aqui que fez a mecânica da Lurdona! Falou, Zé! Aí, ó! Uhul! Se é uma brasilha, tem, ali, não tem, sim! Bora chegar no posto aqui, hein! Tá aventurando, hein, Gustavo! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro abastecinho do chevetão rodando na cidade, ó! Nossa, gente! Acompanha aí, hein! Aê, bicho bruto! Chegamos, hein! Aí, pessoal, ó! Abastecendo o chevetão, hein! Oi! Eu não pedi pro plantista lavar o para-brisa pra nós, hein! Ah, verdade, ó! Lavar o para-brisa, não tem nada! Então, aí, ó! É isso aí, pessoal! Nossa, gente! Então, colocando um alquinho no bicho, acelerar bastante, hein! Acompanha aí, pessoal! Aí, galera, saindo do posto, ó! Deixa eu ver, então, tem arrancado, hein, só! Nossa! Nossa, segura! Olá! Nossa, o chevetão é forte, hein, Gustavo! Nossa, gente! Top demais, hein! É isso aí, pessoal! Vamos que vamos! Bora acelerar, hein! Olha o banco raiz do Gustavo aqui, ó! Um galão! Tudo certinho, trocando as marchas, né, Gu? Tudo legalzinho, né, ó! Aí, ó! Bora, hein! Uhul! O spray dele ficou bom, hein, Júlio? Ficou, né? Tem bolinha aqui, ó! Aí, ó! Gostei, hein! Top, top, hein! Olha o bolvão aqui do lado, ó! Chique, hein! Nossa, ficou gostoso andar com esse carro! E o barulho, hein, Júlio? Então, Gu? Ficou bom, hein! Ficou bom demais, hein! Bora pra próxima etapa, pessoal! Acompanha aí, hein! Então, acompanha aí! Olha o chevetão na rodagem, galera! Vai vendo, hein! Ó! Olha o chevetão, hein, galera, ó! Olha lá! Olha o trânsito, hein! Aí, ó! Chevetão na rodagem, chamando a atenção, hein! Olha como é que ele sai, gente, ó! Aí, galera, agora nós vamos para a próxima etapa, levar o chevet lá para fazer um pulimento, hein! Aí, ó! Olha o trânsito! Olha o barulhão do chevet, hein, vô! Olha o barulhão, né, vô! Olha o barulhão, né, vô! Ó! Agora, bora lá para a estética automotiva, lá do Eder, fazer um pulimento nele, hein, galera! Acompanha aí, ó! Ó! Então! Tô indo, tô indo! Então, vamos que vamos! E lá vai o tesouro, né, pessoal! Nossa! Tesouro na rodagem, hein! Vai vendo! Aí, ó! Vamos que vamos! Salve, menina, gente! Olha o barulhão que o tesouro tá fazendo, ó! Escuta! Ó! Quer ver, louco, vai! Vai sair, ó! 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 Tá fumaciando um pouquinho! O mecânico diz que eu acho que é normal, por causa que é tudo novinho, né, o escapamento também, às vezes... Olha lá, ó! Bora! E aí, pessoal, então acabamos de chegar aqui, ó! Tá na ESG, estética automotiva, aqui, ó! Do Eder! E aí, pessoal, beleza? Tudo bom, Eder? Aí, ó! Tá entregue o tesouro aí pra você fazer aquele pulimento pra nós! Aí, ó! Aí sim, pessoal! Então, né? Tá precisando de um pulimento, né, Gustavo? Tá, né, Júlio? Foi feito um pulimento, mas não ficou com aquelas coisas, né, ó! Pode ver aqui, ó! No cantinho, que ficou meio fosco, né, Júlio? Fosco, né? Não deu aquele brilho, assim, né? Esse primeiro pulimento pra pintura, né, Guto? Então, tá precisando daquele talento aí, ó! O Eder já vai dar aquele talento pra nós aí, ó! Pra vocês verem, pessoal! Tem vários pontinhos, ó! Acho que aqui dá pra ver melhor, ó! Que ele ficou meio fosco! Foi feito um pulimento, mas, né, Guto? Precisava dar aquele brilho! Não deu tanto brilho, né, ó! Então, agora, bora! Esse é o profissional aí, né? Isso! Isso aí, pessoal! Então tá aí o tesouro, ó! Observa aí o antes! E logo vocês já vão ver aí o depois! Como é que vai ficar! Ó, pra vocês verem aqui, ó! Com a luz, ó! Dá pra ver melhor como ficou, ó! Não é, Guto? Ó lá, ó! Vocês veem os cantinhos, assim, pessoal! Vocês sempre no mundo já faz ouvir com ele, né? Dizendo, nossa! Mas vem um ventão na cara da gente! Nossa, Guto! Ó, pra vocês verem! Já tá com o cabelo empiado! Ó, ele dá pra ver certinho, ó! Ó, pessoal! Não sei se o pessoal tá vendo, ó! Aqui, ó! Pra vocês verem, ó! Ficou meio fosco, ó! Aqui, ó! Ó, aqui, ó! Então, É isso aí! É, então! O que que vai ser feito aqui, Éder? Vai ser feito a primeira etapa de corte, depois refino e lustre! Ah! E depois a gente vai passar um coat nele, que é uma proteção que a gente utiliza na pintura! Ah, beleza! Então, aí, logo nós já vêm buscar aqui o tesouro, né, Guto? Vai ficar alguns dias aqui! Não, tá, hein? Isso aí! Tudo empoeirado, mas, vai ficar no brilho, hein, Guto? É, tá no brilho, né, Guto? Então, acompanha aí, pessoal! Vamos ver aí como é que vai ficar desse polimento, a gente vai mostrando tudo pra vocês, hein! Acompanha aí! Acompanha aí! E aí, pessoal! Então, hoje já é outro dia, voltamos aqui na ESG, ó! E já bora ver o resultado, ó! O chevetão ficou pronto, hein! Aí, galera! Nossa! Foi feito o polimento nele, hein! Olha o brilho, hein! Nossa! Agora sim, hein! Não, já mudou o carro, hein! Olha só! Ah, o tesouro ficou chique demais, hein, Guto? Nossa! Olha só pra pertinho que você vê, ó! Você vê agora os brilhos da pintura mesmo, ó! Agora sim, olha lá, pessoal, ó! Ó! Nossa, aí! Aí sim, hein! Ah! É uma coisa escura, né, Julia? Parece bastante sujeira, poeira, assim, né? É, verdade! Olha lá, pessoal, ó! Aí, ó! Né, ó! Dá uma geral, as laterais, ficou, ficou um espelho, hein! Olha lá! Nossa! Aí sim, hein! Aí, pessoal! Então, é uma geral pra vocês verem, ó! E vamos que vamos, hein! E aí, Éder, como é que foi aí? Tudo certo? Ah, graças a Deus, a gente fez aí a parte de polimento, corta, refina e lustra, e cheguei nesse resultado final aí. Aham! Aí, ó! E aí, eu tava vendo lá que você fez um polimento meio nos para-xóquias. Nos para-xóquias também, eu usei a Blend Metal, que a gente usa pra polimento de cromado. Sim! Chegou nesse resultado aí, espero que vocês gostem! Opa! Não é gostão! O carrão pegou um brilho, né, Gu? É, né, Gu? Já indicar o Éder aí pro pessoal, né, Gu? Isso! O pessoal da Paraná, na região aí, ó! Verdade, ó! Se precisar aí, ó! ESV faz todo tipo de estética aí, né? Lavagem. Lavagem simples, lavagem de talhada, limpeza de banco, polimento de farol, polimento de cromo, todo tipo de polimento aí. Polimento em vidro também, que muitas pessoas têm medo, a gente faz. Sim, sim! A gente tira risco de palheta também, a gente faz todo esse trabalho aí. Ah, não! Legal! Vixi! Aí, pessoal, então precisou, vou deixar o Instagram dele aí pra vocês também. Bora acompanhar lá. E também o telefone aí, se você quiser agendar aí, ó! Fazer aquela... Aquele talento no seu carro, né, Gu? Aí, ó! Ah, o endereço, Éder? Aqui é a Avenida Cristiano Bosmão 191. Ah, beleza! Então, ó! Aqui nessa Avenida, ó! Logo aqui à frente. Tá aí o tesouro, né, Gustavo? Ó, o tesouro virou um tesouro mesmo! Agora brilhoso, hein? Ah, vixi, véi! Gostei, ó! Parabéns pelo trabalho aí, Éder! Chique demais, ó! Ó o brilho, ó! Nossa! Aí sim, é bonito essa cor, né, ó! Aí ele acaba pegando uma toelhinha, mas, ó! Mudou o carro, hein, Gustavo? Agora, ó! Faz rodinho, ó! Nossa! Olha aí, pessoal! Tá lá? Pra vocês verem melhor a diferença aí, vou colocar pra vocês, então, antes e depois, hein? Então, acompanha aí! E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.